Como nosso Deus Não há, não há Como nosso Deus Não há outro que eu conheça Como nosso Deus Poderoso Não há Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia O nosso Deus Cura e opera Maravilhas O nosso Deus Tem poder Pra salvar Salvar O nosso Deus Cura e opera Maravilhas O nosso Deus Tem poder Pra salvar Glória, aleluia, glória Aleluia, glória Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Cadê a bola? Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória Aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória